Norte, para o rio, para o mar Foi 5 vezes campeão nacional, venceu 3 taças de Portugal e 4 supertaças Esteve nas meias finais da Liga dos Campeões e na última temporada foi o segundo melhor marcador português O contra-ataque foi até ao Porto conhecer o goleador da equipa do Norte e passou um dia bem divertido Divirta-se também e conheça Domingos Sem Bola Duas jornadas, 3 gols e se o ritmo continuar assim, Domingos risca-se a ser o melhor marcador da época 95-96 E para que tal aconteça, o avançado portista treina todos os dias afincadamente, aliás como é costume no futebol do Porto Desentas a casa é um passo onde vive com a mulher e os dois filhos Está com Isabela há 10 anos, foram 5 de namoro e já lá vão 5 de casamento Tem dois filhos, João de 4 anos e Gonçalo de 13 meses, que fazem a perdição do casal É normal num casal pensar em filhos e nós pensamos, foi logo passado uns meses, resolvemos E pronto, e apareceu João André, que hoje tem 4 anos Este aqui é que era para sair uma rapariga, mas saiu outro rapaz Saiu outro rapaz, pior que o outro ainda Este é bom de aturar, agora vejam o outro Olha a ligada ali Este é mais parecido com ela, o outro é que é mais parecido com o pai Duas crianças que ocupam os dias de Isabel, segundo a mulher de Domingos, estar casada com um jogador não é apenas um mar de rosas E não concorda quando algumas pessoas as consideram fúteis Quantos temos uma vida mais, como é que eu ia dizer, mais fácil talvez que as outras mulheres Por um lado, porque muita gente não sabe o outro lado da mulher jogadora de futebol Que sofre com as pressões deles, dos jogos e que correu bem ou correu mal Dos estágios que às vezes são longos Não muito, os iniciais para nós somos adultas, percebemos que eles têm que ir E quando nós casamos já sabíamos para o que vinhamos, não nos podemos queixar Mas também pelas crianças que sentem muita falta de um pai em casa E nós depois temos que substituir o pai e a mãe Aliás, Isabel dá um exemplo do que é viver com um jogador de futebol No nascimento do Gonçalo, o Domingos estava na pré época Claro, ele não podia dispensar a profissão dele por causa do nascimento fino Eu tive que ir para o hospital, arranjei tudo sozinha da melhor maneira Fui para o hospital, tive o Gonçalo, sem ele estar cá, não é? Mas tive o apoio da família, da Chana do Vitor Bahia Que nunca me deixou de acompanhar em todos os momentos Esteve lá comigo a toda hora Se nós telefonámos, olha, o bebê já nasceu Ele tinha que conhecer de alguma maneira Uma prima minha tirou uma fotografia a preto e banco, não é? Teve que ser a preto e banco, porque fax Ele recebeu lá o fax na Suécia Só que ele teve um desgosto nisso Era muito feio Porque recebeu um fax, não é? E fax a preto e branco, a criança estava horrível, não é? Fotografia-se, mas que é isto, meu filho é preto? É assim a vida de um atleta de alta competição Mas como quem corre por gosto não cansa Domingos não se importa de fazer alguns sacrifícios É que jogar no Porto não é para todos Nos balneários ou dentro das quatro linhas O espírito da equipa é sempre o mesmo Naquele balneário só há um pensamento É a vitória Porque quando acontece um desaire Sente-se muito, a equipa sente E o que a equipa quer após uma derrota Quer o próximo jogo o mais rápido possível Que é para dar a volta por cima É uma maneira de estar no futebol Que tem de começar logo com os mais novos Uma pequena praxe também não faz mal a ninguém Há uma cadeira que é milagrosa Em que está ali, portanto, colocada no sítio certo Em que os outros bancos estão todos ocupados Em que aquela cadeira está só Em que o jogador novo que senta Que chega, portanto, quase que é um chamarito Para ele se sentar ali E logo a seguir cai um vale d'água fria Em cima da cabeça dele Pronto, essa é uma brincadeira É uma das muitas brincadeiras que nós temos de balneário Até nem gostaria de a revelar Porque o jogador novo que venha Já vai estar atento a isso Mas há muitas mais seleções O contrato com o Futebol Clube do Porto Termina esta temporada Domingos tem uma posição muito prática a este respeito Isto é a mesma coisa que eu lhe colocaria também a situação Se surgisse um bom contrato com a outra estação de televisão Também não ponho essa hipótese de parte, não é? Eu acho que eu, como profissional de futebol Não ponho essa hipótese de parte Mas gostaria de continuar ao serviço do Futebol Clube do Porto E foi no já conhecido espírito de união existente entre os campeões nacionais Que a TVI se juntou para uma pequena homenagem a Domingos Uma homenagem muito bem disposta, diga-se de passagem Para tal, foi essencial a boa vontade do Sr. Marques O responsável pelo parque de diversões da Feira Popular do Porto Que abriu as portas Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri